A Comissão de Finanças aprovou proposta que cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, o Rodo SC. A ideia é incentivar a participação dos usuários que trafegam nas rodovias do Estado para que forneçam informações sobre problemas de manutenção da malha. O programa será administrado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Ainda com o tema rodovias, os deputados aprovaram um projeto que autoriza a abertura de crédito especial para que a Secretaria de Estado da Infraestrutura possa investir em obras federais. Esse projeto visa alterar o orçamento tão somente para cumprir aquilo que foi deliberado por esta Casa, fruto do convênio entre o Ministério da Infraestrutura e o Governo do Estado de Santa Catarina para que o governo possa repassar recursos para a conclusão de obras federais no âmbito do Estado de Santa Catarina. É apenas, portanto, uma adequação à peça orçamentária. Os deputados também aprovaram a criação da Política Estadual de Transição Energética Justa com a criação do Polo de Transição Energética Justa do Sul do Estado, com foco na região carbonífera, com dois programas específicos, um voltado à economia e outro à recuperação ambiental de áreas degradadas. Acesse o que é a criação da Política Estadual de Transição Energética Justa do Sul 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 do